Olha só meus amores, a Renatinha está aqui altamente online, estamos aqui em Cristalina Goiás, no Cristal Stadium, a nossa quarta edição, que tá bombástica, é isso mesmo. Renatinha está aqui, com um atleta que venceu um combate, por W.O. Pô Renatinha, venceu o combate por W.O.? Como assim? Vamos saber com ele aqui, eu acho que ele treinou, acho que ele bateu peso, acho que ele teve compromisso, mas quem vai falar disso é o dono do W.O. Ele, da equipe desses caras aqui que vieram de Goiânia, Goiás, Javier Thay, ele que iria lutar categoria 70kg, tá aqui com sede de lutas, é o atleta Kleber, conhecido aí como Gafanhoto. Kleber, Gafanhoto, e aí cara, o microfone é todo seu, e a bronca tá aí, o cara tá no sofazinho aí, né Custoso? Agora quem vai falar com você é ele, e aí, vai. Tá no sofá não, tá aqui no evento, falou que ia trabalhar no dia do evento, mas tá aqui, né. A gente fez um caso a luta, uma preparação bem árdua, pra chegar na semana da luta, a pessoa falar que vai trabalhar no dia da luta, e chega no dia do evento, ele está aqui. Ainda foi feita a proposta de luta, mas ele negou aqui mesmo no evento. Dá até aquele clima, né. Prof, o que você tem pra falar, cara? Ah, eu tenho um desabafo de pedir mais compromisso, né, das equipes que tentam casar atletas, porque muitas vezes pega o espaço de outra pessoa que quer lutar, talvez outro adversário estaria lutando com um Gafanhoto, e muitas vezes tirar a vez desse outro atleta, novos talentos que poderiam estar aparecendo aí. Mas é isso, como a gente sempre faz lá, o Gafanhoto tá sempre pronto, estamos sempre prontos, compromisso pra gente é compromisso. Viemos, o rapaz tá aqui, tivemos proposta, vamos pesar agora, ver quantos que eles estavam, vamos lutar. Negou, né, mas fazer o quê? Mais que merecido, porque a preparação foi feita pra luta, mais que merecida essa vitória. O W.O. aparece aqueles carrinhos de ficção, coloca ele pra trás, ele fica, ah, e não vai. Aquela coisa acelerada pra não acontecer nada. Gafanhoto, você se considera vencedor? Se sim, por quê? Com certeza, com certeza. Até porque o próprio adversário correu da luta aqui no evento mesmo, né, então ele já perdeu nesse momento. Não sei, não teria como, mas você gostaria de, não existe revanche nessas questões, porque a coisa não aconteceu, mas você gostaria de dar uma chamada no caboclo aqui, vai? Com certeza, a minha proposta tá aí, a hora que ele quiser é só marcar. Tamo junto. Tamo junto. Renato, altamente online no meio dessa situação. Com certeza, sempre. Olha só, Salvador e você ganhou. Gafanhoto, dá aquele grito de alegria, fala no nome da equipe de vocês. Um, dois e fui! Javier Tai. Fui, meus amores! Tchau, 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 tchau.